A semana de atividades na Assembleia Legislativa começou para valer hoje A maioria dos deputados cumpriu o acordo firmado há algumas semanas para se fazer uma força-tarefa de sessões em dias específicos devido às eleições deste ano Com número suficiente de parlamentares em plenário, a ordem do dia foi cumprida e votada Destaque para o projeto de autoria do deputado Eduardo Braide que está de licença por conta da campanha eleitoral A Assembleia aprovou a criação do programa Universidade para Todos, o ProUni Maranhense Nos discursos, destaque para o deputado Cabo Campos que abordou um assunto delicado, mas que ganhou repercussão no final de semana A charge do vídeo de campanha da deputada federal e candidata Elisiane Gama da coligação São Luís de Verdade, onde militares aparecem com pés de animais A corporação foi ofendida de fato, nós policiais militares nos ofendemos demais com isso Houve um clima muito desagradável dentro do quartel, porém nós sabemos da história da Elisiane Gama Junto à corporação, acompanhando os movimentos paradistas de 2011, 2014 Eu fui vice dela em 2012, o que demonstra que ela tem carinho com a corporação Nos deu muito apoio quando nós fomos perseguidos, presos, a responder com essa disciplina O que mostra que ela tem uma história muito boa com a corporação Durante o pronunciamento do deputado Cabo Campos, outros parlamentares se declararam solidários à deputada Elisiane Gama, alguns deles de partidos que sequer fazem parte da coligação da candidata do PPS Apesar de não apoiar a deputada Elisiane aqui em São Luís, mas a conheço e sei do perfil da personalidade dela como pessoa E tenho a absoluta convicção que ela não tinha conhecimento daquela charge, da forma como foi feita Uma vez que ela já tomou de cara as determinações para demitir as pessoas responsáveis por aquilo Porque ela sempre foi uma defensora da polícia militar aqui nesta casa